Meu nome é Isabela, eu vou estar mediando essa mesa, estar mediando parece telefonista, eu vou mediar essa mesa agora, é uma honra, um agradecimento aos meus colegas da Fiocruz por me convidar para cá, acho que essa iniciativa da Fiocruz, que é mais uma iniciativa, uma política de estar olhando para um tema tão caro, o Fiocruz é um órgão do governo, é um órgão do Ministério da Saúde, então é uma política importante da gente estar trabalhando, fazendo todo o componente científico possível para esse tema das drogas e a sua relação com saúde mental, com saúde pública, mas quem vai falar não sou eu, então vou chamar os convidados. Eu vou chamar pela ordem, que na mesa a gente conversa quem vai falar quando. Primeiro, Francisco Inácio Basto. Francisco Inácio, Chico Inácio, para os mais conhecidos, ele é meu colega da Fiocruz, ele é pesquisador de SICT, do Instituto de Comunicação e Informação da Fiocruz, e Tecnologias da Fiocruz. Ele também é coordenador do Programa Institucional da Fiocruz, nessa área. O Chico, depois você me corrige, se reapresenta, cada um pode se reapresentar de uma forma mais adequada e contando sua história. A seguir, eu vou chamar o Leon Garcia. Leon é diretor de Articulação e Coordenação de Políticas do Senado, da Secretaria Nacional de Políticas de Drogas. Agora, Roberto Ticanori. Ticanori é coordenador-geral de Saúde Mental do Ministério da Saúde, que fica dentro do Vinculado da SAC, Secretaria de Atenção à Saúde. E, por fim, Ivo Bukareschi, que é o diretor-presidente da Anvisa, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Vocês têm preferência de ordem ou posso seguir a ordem? Então, olha só, gente, para a gente poder ter debate, a gente vai fazer uma fala com o tempo rígido. Eu vou ser bastante rígida, as que me conhecem já sabem, ou no tempo. E a combinação é 15 minutos. Se falar besteira, é 15 minutos mesmo. Se falar uma coisa legal, a gente deixa para 20, combinado? Mas vamos não passar de 20, por quê? Para a gente poder ter um debate, para a gente poder ter um debate amplo e não atrasar a mesa seguinte, está bom? Então, vamos começar. O primeiro é o Chico Inácio. Quem for apresentar, acho que só a Ivo que vai apresentar, não é? O Ticanori. Quem for apresentar, na hora que for, a gente conversa, que é lá no canto que apresenta. Boa tarde. Queria agradecer aos colegas aqui da Emerge, e, obviamente, aos colegas da Fiocruz, por essa parceria. Eu acho que essa parceria, sob todos os pontos de vista, é essencial, porque nós temos uma série de mudanças em curso, embora a gente conheça pouco do que efetivamente virá a ocorrer, mas o fato é de que nós estamos às portas de uma decisão do STF. Não sei se ainda antes do recesso, talvez não, mas, muito provavelmente, logo após o recesso, ou seja, talvez no início do segundo semestre. Nós estamos passando por uma série de reformulações nas legislações do mundo inteiro. Provavelmente, vocês vão ouvir, ao longo do seminário, uma série de reformulações já ocorridas e em curso. De manhã, a gente teve a oportunidade de ouvir o colega do Uruguai, mas, na verdade, esse é um fenômeno praticamente mundial hoje, em termos de países ocidentais, e algumas dessas legislações alteradas já estão em curso há algum tempo, o que já permite uma avaliação, como é o caso mesmo de Portugal, Espanha, Uruguai é bastante mais recente, como a gente viu, vários processos ainda em curso. Uma série de estados americanos, que eu saiba, em relação aos Estados Unidos, a gente está na faixa de seis estados, tem algumas legislações ainda pendentes, e, talvez, o que vem acontecendo nos Estados Unidos é que, se isso for se avolumando, em relação a um conjunto amplo de estados, pode ser que essa questão acabe na Suprema Corte, como acabou de acontecer em relação ao casamento de pessoas do mesmo sexo, que também foi sendo aprovado por legislações estaduais, até que se tornou objeto da decisão da Suprema Corte, que foi favorável há três dias atrás, se eu não me engano. Então, eu vou tentar ser bem objetivo e peço que me cortem mesmo, que é para dar tempo do debate. Quando a gente vai ficando velho, então, tem que falar dos séculos passados. Quando eu estudei na Alemanha, na década de 90, foi a primeira vez que eu escutei falar em uma proposta que eles denominavam, não sei se ainda se usa o mesmo termo, política de droga unificada. O que seria essa política de drogas unificada? Seria uma política de drogas que as leis, as regras, as normas teriam alguma relação objetiva com os dados advindos, seja da clínica, da toxicologia, da neurociência, etc. E, transcorrido praticamente a minha carreira inteira, a gente ainda está muito, muito, muito longe de uma política de drogas unificada. Ou seja, a partição da política de drogas no mundo, se você pegar os artigos mais recentes, se ela não guarda nenhuma relação objetiva com os estudos mais recentes, principalmente os que vêm mais avançando, na área de toxicologia e na área de neurociências. Então, amanhã, vocês também vão ter alguns colegas que vão falar sobre isso, como Siddhartha Ribeiro, João Menezes, etc. Então, eu não vou entrar no detalhe disso, mas, por razões que a gente, para mim, pelo menos, não são claras, cada vez mais a gente tem uma produção científica refinada, consistente, que ou não é lida, ou é desqualificada, ou, enfim, eu não sei, teria que fazer uma sociologia da ciência para tentar entender por que a produção não se transforma em decisões objetivas. E existe uma possibilidade de que a UNGAS, que foi falada aqui pelo próprio Gadeira, depois também pelo colega do Uruguai, que é a Assembleia Geral das Nações Unidas, venha a propor uma reformulação profunda na sua reunião de 2016. Então, de certa forma, a maconha, ela é, de todas as substâncias, aqui, você pode pensar em épocas recentes, mais colocada no que a gente poderia chamar, assim, uma espécie de fio da navalha entre o legal e o ilegal, o terapêutico e o danoso. Como nenhuma outra substância, a maconha, ela transita nessa área. Mas, se você for um pouquinho para trás e recuar para a década, aí, para mim, é um pouquinho, para o pessoal mais jovem, vai ser muito. Se você recuar para a década de 50, um pouco antes do que o colega daqui da Emerge, falou na abertura, antes da época que a gente poderia chamar, assim, de contracultura, você tem também o início dos usos médicos da metadona. A metadona foi sintetizada no final da década de 30, na Alemanha, e depois ela passou a ser utilizada como medicação de substituição para dependente de heroína, especialmente nos Estados Unidos. Aquela época foi uma época de pré-guerra e guerra na Alemanha, que meio que se afastou de outras atividades, e isso foi mais feito nos Estados Unidos. E, se você olhar, então, para trás dessa história, e eu até escrevi um pequeno artigo que acho que foi para o site do seminário, eu tive a oportunidade, a felicidade de conversar com a doutora Mary Jane Crick, que é uma pesquisadora emérita, não sei quantos anos ela tem hoje, mas ela foi uma jovem assistente na década de 50 e 60, na Universidade Rockefeller. Hoje, ela é professora emérita da Universidade Rockefeller, que é uma das universidades mais famosas dos Estados Unidos na área de pesquisa biológica. Ela é titular de um departamento da Rockefeller que se chama Biologia das Adições, Adicções, seria o mais certo. E ela, assim, como eu tive a oportunidade de conversar com ela, eu não sei se ela escreveu algum dia algum tipo de memória, mas ela contou de toda a perseguição que chegou a um nível pessoal, não foi apenas profissional, por ela ser uma proponente da metadona, então considerada ilícita, mas sempre nessa fronteira entre o lícito e o ilícito, porque os opiáceos, ele tem todo um lado de produtos ilícitos, como, por exemplo, heroína, e todo um lado de produtos lícitos, como codeína, como morfina, etc. e tal, e a metadona ficou nesse limbo durante anos e anos e anos. E não sei se pelo sexismo, por ela ser uma jovem assistente mulher, que na Rockefeller na época não tinha mulheres com titularidade, acho que era uma das primeiras mulheres que ganha tenure nos Estados Unidos, que é o equivalente à estabilidade, ao caminho para a titularidade, seja pelo próprio clima, que ficou muito tenso, pouco depois dos anos 60, nos anos 70, quando Nixon fez o grande programa de guerra às drogas, o fato é que ela sofreu todos os tipos de ataque e desqualificações, tanto profissionais como pessoais, e obviamente eu não sei se ela fala isso em público, mas eu tive a oportunidade de escutá-la. E quando eu fui chamado pela Organização Mundial de Saúde, em 1990, um pouquinho também, um pouquinho depois que eu votei da Alemanha, no fim da era comunista, eu fiz parte de duas delegações, uma na Rússia, que a gente ficou em São Petersburgo, e uma na Ucrânia, que a gente ficou na cidade de Odessa, no sentido de tentar incorporar a metadona ao repertório de fármacos em uso nesses países. Naquela época estava aquela transição, aquela coisa confusa, a gente achava que ia ser aprovado, mas pouco depois entrou o Putin, e, enfim, claramente quem ia em Ucrânia naquela época já sentia um conflito no ar, que hoje é inteiramente explícito, e o fato é de que a metadona foi proibida. Hoje ela é considerada uma droga ilegal na Rússia, na Ucrânia, eu já não sei mais quais são as regras, acho que ninguém sabe, mas em vários países da Ásia Central, que eram das repúblicas soviéticas, ela é proibida. E esses países estão exatamente vivendo a maior crise de AIDS entre usuários de drogas injetáveis do mundo hoje. Está controlado em vários lugares, inclusive no próprio Brasil, inteiramente fora do controle nessas regiões de Kirguistão, Cazaquistão, região sul da União Soviética e tal. No entanto, não se conseguiu rever a questão da metadona. Por que eu estou fazendo esse paralelo? Eu vou ser bem breve, porque essa é uma questão candente no mundo inteiro em relação à maconha. No Brasil, a Anvisa aprovou, no ano passado, uma resolução para uso de um dos canabinoides, que são 85, dizem, não, cada um tem uma conta, mas seriam em torno de 85 canabinoides na planta da maconha. Um deles é o canabidiol, que foi aprovado para uma única aplicação, que é o tratamento das crises convulsivas de difícil manejo por outras modalidades. Todo mundo assistiu, apareceu em programas de grande divulgação, etc. Mas, o que eu gostaria de dizer é o seguinte, o Brasil precisa se mover dessa aplicação específica, que acho que foi um avanço, inegavelmente é um avanço, para uma avaliação sistemática de todas as possíveis aplicações, seja para corroborar, seja para refutar, pode ser que várias das aplicações que as pessoas dizem que a maconha teria não funcionem, outras funcionem, a gente não sabe. Então, saiu há duas semanas atrás um artigo de grande repercussão no Journal of American Medical Association, um segmento de anos de pessoas em uso de maconha para as mais variadas as finalidades terapêuticas. Os resultados são mistos, pegaram doenças de muita gravidade, esclerose múltipla, espasmos na esclerose múltipla, pegaram dores praticamente intratáveis, como recentemente o ator hollywoodiano, Morgan Freeman, deu uma entrevista dizendo das dores que ele sofre após um acidente e do uso de cânabis, glaucoma, quimioterapia de câncer, enfim, são quadros complexos, não tem soluções simples, porque se tivesse a gente já teria essa solução, não apenas via canabinoide, mas via um conjunto de substâncias. Então, eu acho que, apesar de, obviamente, tinha falado isso agora com o pessoal do Canal Saúde, esse estudo americano e as avaliações de toxicidade e danos ou não na área de neurociência são absolutamente essenciais e os colegas vão discutir isso amanhã. Mas eu acho que a coisa mais importante do Brasil é abrir caminho para uma avaliação sistemática no nosso meio, da mesma forma que está sendo feito nesses países. Então, as pessoas podem dizer, ah, isso só foi feito nos estados onde a maconha é ilegal. Não é verdade. O estudo é um estudo nacional americano, a imensa maioria dos estados não legalizou a maconha, o que não quer dizer que a academia não deva ser respeitada nos seus propósitos de investigação. E, para terminar, provavelmente já está estourando o meu tempo, eu tive num seminário aqui, exatamente nesse auditório, com o professor Carl Hart, que é de Colômbia, e ele tem um livro que tem um conteúdo forte, autobiográfico, mas que expõe também uma série de pesquisas. 90% das pesquisas que estão naquele livro, não as com animais de laboratório, mas com seres humanos, não são factíveis no Brasil. A gente não consegue fazer. E aí, há uma complexa mistura entre legislação penal, regulação, não só a da Anvisa, também não dá para dizer, fulano é que não quer fazer. Não, não é. É bastante mais complicado. Quem trabalha no dia a dia de pesquisa sabe. Envolve desde a legislação penal, a indefinição do que é incitar o uso, que é uma coisa meio confusa, porque tudo pode ser considerado incitação ou estímulo, e aí você teria uma associação com o tráfico, fomentar o uso, com a Conep, com os CEPs locais. Mas, enfim, a gente tem que parar, reformular isso e avaliar de uma forma criteriosa realmente quais são os efeitos que a gente tem para essa série de produtos, porque essa demanda não vai parar por uma razão muito simples. Qual o compromisso mais fundamental da profissão que eu abraço? Eu sou médico. É aliviar o sofrimento, ainda que a gente não consiga resolver. Várias dessas condições não são solúveis. Não se vai resolver esclerose múltipla da noite para o dia, não se vai resolver câncer em estado avançado da noite para o dia, mas aliviar o sofrimento, isso a gente não pode abrir mão. Então, seja por parte dos pacientes, seja por parte dos familiares, seja por parte da sociedade, a gente não escapa de uma grande revisão que talvez tenha que esperar um gás, talvez não, mas a gente não tem como apenas ficar a reboque da pesquisa americana, da pesquisa inglesa, como do David Nutt, no Imperial College, ou do Larry Meyer na Universidade de Bremen. Nós temos que produzir isso e amanhã vocês vão escutar também um dos pioneiros dessa área, que é o professor Carline, que propõe isso há mais de 30 anos. Então, não é uma agenda nova, mas é uma agenda imperiosa. Então, queria terminar aqui apenas uma perspectiva, há várias outras perspectivas, mas eu acho que essa perspectiva, ela é inadiável. Não existe como desconhecer o sofrimento das outras pessoas e não avaliar as questões a partir da ciência brasileira. A ciência brasileira precisa enfrentar essa questão de uma forma não preconceituosa e criteriosa, e nós temos todas as condições de fazer isso. Obrigado. Leão Garcia, por favor, você. Boa tarde a todos e todos. Eu quero, em primeiro lugar, saudar a iniciativa da Fiocruz de promover esse seminário. A Fiocruz tem sido uma parceira do governo federal e, particularmente, da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas, que eu represento aqui hoje, num sem número de projetos de pesquisa à implantação de políticas inovadoras Brasil afora. E queria pedir desculpas de vir falar aqui do canto, é só para eu poder passar alguns poucos slides que eu resolvi trazer para a discussão hoje. Eu queria abordar um aspecto diferente do que o Francisco tratou nessa primeira fala e, falando a partir do Ministério da Justiça, discutir alguns dados recentes sobre os impactos do sistema legal brasileiro no que se refere aos usuários e traficantes de drogas em geral e alguns dados mais específicos com relação à maconha. Então, como nós sabemos, a lei brasileira de 2006 a 11.343, ela despenalizou o consumo, o porte para consumo, ou seja, nós não mandamos mais para a cadeia os usuários, ainda que continue sendo um crime, mas, ao mesmo tempo, ela aumentou as penas e bastante para os traficantes de drogas. E ela manteve uma situação que, hoje, na América Latina e comparado com os países da Europa e das Américas em geral, é sui generis, que é de não estabelecer um critério objetivo de diferenciação entre usuários e traficantes de drogas. A partir daí, eu queria, então, apresentar alguns desses dados, é um resumo bem rápido, no tempo que me cabe, o que a gente observa na situação do sistema prisional brasileiro nos últimos anos e o que disso podemos relacionar e pensar no que se refere à política de drogas. Então, nós tivemos, na semana passada, a divulgação dos dados do Infopem, que é o sistema oficial que junta dados dos sistemas carcerários estaduais, lá no Departamento Penitenciário do Ministério da Justiça, e tenta trazer um retrato da situação das prisões brasileiras. Esses dados são bastante amplos, mas, mesmo assim, eles têm ainda bastante, muitas lacunas. Há estados que não informam os dados sistematicamente, como o Estado de São Paulo, por exemplo, há estados que informam parcialmente, como o Estado do Rio de Janeiro, e tantos outros. Mas, é a melhor informação que nós temos disponível hoje, sobre quem são as pessoas que estão nas prisões brasileiras. O Brasil, hoje, é o quarto país que mais aprisiona, na lista dos 20 que mais aprisionam. Houve uma discussão recente aqui, acho que no Globo, mas, enfim, não vou entrar nesse detalhe. Então, é o quarto país que mais aprisiona. Mas, não só é o quarto país que mais aprisiona, como tem uma taxa de presos por habitante das mais altas, e tem uma taxa de presos provisórios, dentre aqueles que estão presos, das mais altas do mundo. 40% dos presos brasileiros são presos provisórios, ou seja, não tiveram julgamento em primeira instância ainda. A média mundial está mais próxima de 10%. Esse seria um número razoável, mais aceitável. Nós temos 600 mil presos, então, pelo menos, com o cálculo de que 900 mil pessoas passam todos os anos pelas prisões brasileiras. Então, quase um milhão de pessoas estaria passando pelas prisões brasileiras a cada ano, sendo exposta à situação das prisões brasileiras. Quando a gente vai olhar quem são as pessoas que estão na prisão, o Chico está aqui, ele vai perceber uma certa familiaridade dos dados sobre idade, cor da pele e formação educacional, com os dados que ele e sua equipe encontraram dentre os usuários frequentes de crack nas cenas de uso brasileiras. O dado de escolaridade é exatamente o mesmo, ou quase o mesmo. 80% sequer chegou ao ensino médio. Aí, são 67% de negros na pesquisa das cenas de uso, era próximo de 80%. E a faixa etária é mais ou menos próxima. E o dado que chama bastante atenção, sobretudo quando a gente compara a informação do primeiro semestre de 2014 com a informação de 2007, ou seja, logo após o início da vigência da Lei nº 11.343, com a mudança que ela trouxe nas penas de tráfico, nós tínhamos 10% dos presos brasileiros presos em razão do tráfico de drogas. Hoje, esse número subiu para 35%. Então, há um efeito claro, perceptível aí, de aumentou o número de presos por tráfico a partir dessa mudança na legislação. Agora, quem são essas pessoas presas por tráfico de drogas? E aí, eu cito dois estudos, um deles realizado em São Paulo, outro no Rio e Brasília, que foram investigar quem eram essas pessoas presas e em que circunstâncias tinham sido presas. O primeiro dado é bastante interessante, porque ele mostra que a grande maioria são presos em flagrante, na via pública, em patrulhamento de rotina. Ou seja, a prisão, ela não foi o resultado de um processo investigativo que descobriu uma quadrilha de tráfico e, a partir daí, reunindo indícios, realizou a prisão de grandes traficantes ou traficantes de médio porte. A enorme maioria das prisões é feita de forma ocasional. É claro que não é tão ocasional assim, porque não é ao acaso, não são escolhidos ao acaso os locais em que a polícia militar faz o patrulhamento e faz as revistas, as batidas e as investigações, ou as abordagens, melhor dizendo, que levam à prisão. 62% patrulhamento de rotina. Então, isso ajuda a entender um pouco por que o resultado que nós tínhamos visto no slide anterior do perfil dos presos. A maneira como são feitas as prisões, na verdade, não poderia levar a outro tipo de perfil. 69% numa das pesquisas, 62% na outra pesquisa, foram presos sozinhos. Ou seja, não era uma quadrilha que estava em ação. 97% estavam desarmados. Estavam praticando o crime desarmados. Não havia, então, o sinal mais claro de violência. E aí, quando a gente chega aos dados de escolaridade, idade e de antecedentes criminais, a gente comprova que a maioria, então, eram primários, não tinham antecedentes criminais. A maioria, de novo, encontra-se nessa faixa de 18 a 29 anos, pessoas muito jovens. E aí, 80% não tinham chegado ao ensino médio. Exatamente o dado encontrado, de novo, na pesquisa das cenas de uso brasileiras de crack. Ou seja, o que nós observamos aí é que os presos estão na base da pirâmide das organizações criminosas que traficam. Tem pouca relevância nessa estrutura do tráfico. Uma grande chance de prender usuários como se fossem traficantes. E aí, para as pessoas que são do campo do direito, não é a minha área, há todo um conhecimento em torno da maneira como é caracterizado o crime de tráfico, dos elementos que a polícia usa para caracterizar o crime de tráfico, que são absolutamente subjetivos e muito sujeitos a um pré-julgamento, a partir de estereótipos que as forças de segurança podem construir a respeito do que é o traficante e do que é o usuário. Eu lembro agora de uma informação muito interessante de uma pesquisadora de São Paulo, que, lendo os autos de uma das CPIs sobre tráfico de drogas, lhe chamou a atenção o fato de que eram citados, entre os grupos que tinham sido investigados pela CPI do tráfico, traficantes, empresários, e havia uma separação naquele texto da CPI do que é o traficante e o empresário. Todos eles estavam envolvidos no tráfico, mas há pessoas que são consideradas traficantes e há outras que são consideradas empresários. Qual é o limite disso? Seria interessante perguntar aos deputados que escreveram o relatório. Ou seja, o que se conclui desses estudos, e tem outros, muitos outros, é que, de fato, a necessidade de se fazer uma melhor separação entre traficantes e usuários, talvez seja um dos assuntos mais urgentes da política de drogas hoje no Brasil. Então, se nós vamos olhar um pouco como isso é feito no mundo, essa distinção entre usuários e traficantes, em geral, é feita por um critério de quantidade e há países como a Inglaterra, por exemplo, que acrescentam ao critério de quantidade um critério mais complexo que tenta avaliar qual é a participação daquela pessoa dentro da estrutura do crime. Isso, por exemplo, é importante para lidar com a questão das mulas. As pessoas que carregam, às vezes, grandes quantidades de droga de um país para o outro, mas que têm uma participação absolutamente marginal na economia do tráfico. E, se usados apenas o critério de quantidade, vão ser julgados com extrema severidade quando nunca cometeram um crime violento, às vezes, são absolutamente primárias e não têm nenhuma importância na estrutura hierárquica do tráfico. Então, alguns modelos que são adotados em outros países, mas, para não estourar meu tempo, eu queria pular direto para essa tabela, que é o resultado de um trabalho muito interessante feito recentemente, que usa dados de uma pesquisa do Sol da Paz com flagrantes por tráfico de drogas no município de São Paulo, com um número bastante grande de flagrantes, conseguiu anotar, captar a quantidade de droga que cada uma dessas pessoas portava no momento flagrante e, a partir daí, faz um exercício do que aconteceria com essas pessoas, do ponto de vista legal, se a legislação brasileira adotasse alguns modelos de critério objetivo de distinção entre usuário e traficante que existem em outros países. Então, na primeira coluna ali, vocês veem os países, logo em seguida, a quantidade, o limite da quantidade de maconha, especificamente, que é considerada para uso pessoal, portanto, não caracteriza o tráfico e, na grande maioria, não caracteriza, não leva à prisão dessas pessoas. E qual seria a porcentagem de presos brasileiros, nessa pesquisa feita na Grande São Paulo, que não seriam mais considerados traficantes, caso o critério fosse aquele adotado, por exemplo, no Paraguai, 10 gramas. 12% daqueles presos, em flagrante, não mais seriam considerados traficantes. Talvez o exemplo mais interessante da gente observar, por várias razões, por proximidade cultural, mas também porque parece uma linha de corte interessante, é o de Portugal. Então, Portugal, que tem uma definição de até 25 gramas, se nós adotássemos esse mesmo critério, nós estaríamos deixando de prender 3 em cada 10 pessoas que hoje vão presas por tráfico de maconha no Brasil. Uma outra legislação recente e que tem sido bastante estudada, porque é o reflexo de uma mudança bastante ousada e corajosa no sistema penal, é o caso do Equador, que além de definir critérios objetivos de quantidade para distinguir traficante e usuário, definir critérios objetivos de quantidade para distinguir qual é o peso, vamos dizer assim, a importância do tráfico, a importância daquela apreensão daquela pessoa no tráfico. E define, então, penas, faz uma dosimetria de penas a partir dessas quantidades. Bom, para concluir, eu queria chamar a atenção para aquilo que alguns já chamaram aqui, sobre o fato de que, no segundo semestre, nós devemos ter o julgamento, no Supremo Tribunal Federal, de um recurso impetrado pela Defensoria Pública de São Paulo, que pede a inconstitucionalidade do artigo 28, que determina que o porte para uso é crime. Esse pedido, o relator do processo é o ministro Gilmar Mendes. Há outros ministros que já demonstraram interesse em debater o assunto de forma inovadora. E, no contexto atual que nós vivemos, com o cenário que nós temos no legislativo, essa alternativa de alguma evolução por via do judiciário, parece ser a alternativa mais próxima de mudança para o Brasil. Esse julgamento deve se dar ao longo do segundo semestre, em algum momento, e vão se decidir, possivelmente, além da questão da criminalização ou não do porte, aí é uma dúvida se será só de maconha ou de todas as outras drogas, já que a ação original se refere à maconha, também poderá ser decidido a definição de um critério objetivo de distinção entre usuário e traficante. Na verdade, se houver, de fato, a descriminalização, esse critério objetivo vai se tornar ainda mais importante. Então, esse é o cenário no judiciário, mas eu queria concluir dizendo que, para nós, do governo, do Poder Executivo, e eu entendo também que é uma reflexão válida para a sociedade civil, é importante que a gente não discuta a questão de drogas apenas do ponto de vista da segurança pública e do impacto no sistema prisional, por exemplo. Essa pauta, hoje, é colocada fortemente na sociedade, sempre pelo viés da violência, da segurança pública, fazendo uma correlação simplista entre uso de drogas e violência, uma correlação que não se encontra demonstrada cientificamente, às vezes, uma correlação entre o tráfico de drogas e a violência, que também é uma correlação complexa. Nós temos o exemplo dos países da Europa e da América do Norte, que tem consumo de drogas muito maior do que o brasileiro, portanto, tem tráfico ilegal de drogas muito maior que o brasileiro e tem indicadores de violência radicalmente menores do que os brasileiros. Então, não dá para fazer também essa simples equivalência. Agora, essa discussão, sempre centrada na violência e na segurança pública, atende a um objetivo que é aquele de forças mais conservadoras, que conseguem, com isso, fazer uma discussão movida pelo medo e pelas soluções repressivas. É esse quadro político que nós precisamos mudar se a gente quer progredir na política de drogas. Nós precisamos trazer essa discussão para outro campo, que eu acho que é o campo dos determinantes sociais, não apenas do uso, mas, principalmente, das consequências do uso. Nós não precisamos entrar aqui na discussão se o uso é maior ou menor nas classes mais vulneráveis, mas, certamente, não há dúvida de que aqueles mais vulneráveis socialmente sofrem consequências mais graves pelo uso das drogas. Essa é a discussão que nos interessa, porque ela está vinculada à grande discussão, que é a discussão do Brasil dos últimos 20 anos, que vai, na mesma linha do que o Calçada dizia hoje de manhã, que é a discussão do desenvolvimento social. Nós precisamos vincular, no Brasil, a discussão da política de drogas, a desenvolvimento social, a reduzir o impacto social das drogas, a pensar nas drogas como mais um dos reflexos da desigualdade social, assim como é a prisão, os dados aí mostram, assim como são os homicídios, os dados são também equivalentes, mostrando que homicídios, drogas e cadeia e a prisão não atingem igualmente os brasileiros, atingem muito mais alguns do que outros. E esse tem sido o grande desafio político dos últimos 15 anos no Brasil, que é como resolver, como diminuir a desigualdade social e que alternativas propor a isso. Então, o que nós estamos propondo, e refletimos isso no nosso planejamento plurianual, de 2016 a 2019, no governo federal, é discutir as drogas a partir do viés do seu impacto social. Nós vamos discutir como reduzir o impacto social das drogas no Brasil. Obrigado. Obrigada, Leon. Agora, por favor, Ticanori. Bom, boa tarde a todos, boa tarde a todas. Agradecer aqui a Fiocruz, os colegas da Fiocruz, primeiro pela organização do evento, pelo convite de participar aqui. Na verdade, acho que não tinha combinado o que leu, mas a minha fala é um pouco complementar a isso. Eu coordeno a área de saúde mental, as políticas de saúde mental, álcool e outras drogas no Ministério da Saúde. Então, pela pauta de discutir política pública e pesquisa, eu queria fazer um paralelo em relação ao que nós compreendemos hoje a política de saúde mental, a política pública de saúde mental. O país vive uma história de reforma na assistência psiquiátrica há pelo menos 10 anos, desde 2002, sabe lá? 15 anos, 13 anos, né? E o pano de fundo dessa política, né? Então, de forma bastante sintética, assim, o problema da reforma psiquiátrica está ligado a uma concepção da sociedade moderna. As sociedades modernas, elas têm dois movimentos, né? Uma, uma grande urbanização, né? E a segunda, a ideia de que a sociedade se organiza em torno de justificativas racionais. E esse movimento de urbanização, concentração de populações, foram se criando instituições, chamadas instituições de controle. A perspectiva que a reforma psiquiátrica trabalha, a perspectiva da leitura do Basália, e nós partimos dessa concepção. Nós trabalhamos com instituições de controle na sociedade, educação, serviço social, saúde, e a justiça, né? Ao final, por fim, tem o intuito de manter uma sociedade de massas sob certo ordenamento, né? Então, essa racionalidade, acho que é importante que a gente não perca de vista, porque isso faz parte da base das políticas. Não tem como a sociedade não ter essas instituições. Agora, nós precisamos contextualizar, né? Porque instituições de controle demandam na sociedade moderna democracia, né? Agora, a democracia por si, se você tem uma estrutura social de desigualdade muito enraizada, né? É uma democracia capenga, de certa forma, né? Porque a participação não é igual, né? As pessoas não partem do mesmo ponto de partida, né? Então, o Brasil tem um Estado democrático relativamente novo, né? Se a gente pensar esta República presente, numa situação de desigualdade gigante. Então, por consequência, né? As nossas instituições têm um caráter de controle complexo, né? E numa sociedade, né? Nos últimos, considerando só o período pós-ditadura, em reformulação, aonde os interesses, o jogo da democracia, né? Tem como desafio, realmente, enfrentamento da desigualdade, né? Bom, é nesse sentido que a crítica, né? Às instituições manicomiais, ela é bem, como se diz, foi muito debatida e o consenso que se criou na sociedade brasileira de enfrentar esse modo de lidar com a desigualdade. Não trabalhar com instituições de segregação, não trabalhar com instituições aonde a desigualdade se resolve pelo afastamento, pela segregação, pelo isolamento, né? Ou seja, numa sociedade desigual, né? O instrumento do controle é o exercício de uma minoria sobre uma maioria, né? Essa questão que vivemos no Brasil. Analogamente, né? Se para a reforma psiquiátrica, né? A questão da doença mental, e aí, entrando já um pouco na discussão da política pública e pesquisa científica, o discurso da ciência serve, como eu disse, como justificativa racional para muitas das intervenções de controle do Estado, né? Então, a doença mental é a loucura e a associação à violência justificava, na verdade, uma política de segregação, afastamento e controle de condutas que não interessam, né? Não interessam à minoria que detém mais poder, mais recursos, né? Nessa sociedade de desigualdade, esse paralelo entre aquilo que é um discurso tecnicamente, cientificamente, aparentemente coerente, essas coerências, elas são arredondadas porque, ao final das contas, né? O que tem como efeito social é o controle das populações, né? Bom, se nós tomamos a questão das drogas, analogamente, acaba sendo a mesma coisa e, mais contemporaneamente, paradoxalmente, o tema das drogas surge novamente como, a meu ver, uma justificativa para o controle, né? das minorias sobre uma parte significativa da sociedade brasileira que vive nas margens da sociedade, né? Os dados da... O sistema judiciário. Bom, o sistema judiciário, o Leão trouxe os dados. Como é o sistema educacional? O sistema educacional é um sistema absolutamente seletivo, né? A partir dos 10 anos, em torno de quase 20% das crianças caem fora da escola, né? Atualmente, a presença nas escolas é de um absenteísmo impressionante, né? Na verdade, ela só seleciona alguns que conseguem aderir ao sistema. É uma grande peneira, né? Mas vai deixando para trás as massas, né? Acho que essa massa, gente, é muito grande. O sistema de saúde, o SUS, faz uma enorme luta, né? Por equidade, não é a torno... Só que, desde a sua instituição com a política pública, uma das bandeiras essenciais, e acho que é isso que lhe dá validade social à política, é o princípio da equidade, né? Se o SUS dependesse só de validação racional e técnica, nós não teríamos as condições de crescimento e apoio social que se tem, né? Então, a política de drogas, acho que ela precisa ser vista, as políticas que envolvem drogas devem ser vistas também sob essa ótica, né? Para que a gente não cometa equívoco de achar que uma solução técnica pode resolver problemas políticos. Sem que se tome de uma forma simplória e dizer assim, bom, então, nós liberamos o problema de controle versus liberdade. Bom, controle versus liberdade, nós, enquanto sociedade, estaremos abdicando, de fato, de mediações para que o convívio possa acontecer. Não significa aqui que eu estou dizendo que a gente tem que ter o mesmo tipo de controle que se exerce hoje. Mas, no fundo, nós precisamos radicalizar a democracia para que o controle possa superar as desigualdades, né? Quer dizer, em uma sociedade desigual, só quem tem poder controla quem não tem poder, né? Nós precisamos de democracia para que o controle possa ser mútuo, né? E acho que esse é um processo de avanço e de civilização, civilizatório, né? Nessa linha, assim, a pura e simples debate de isolado, né? Sobre legaliza, não legaliza drogas, libera, não libera drogas, né? Pode, no fundo, não resolver o problema da desigualdade, pode ser realmente um problema que, como muitos problemas no Brasil, só resolve para uma minoria que vive a democracia, mas para os outros, né? Vale a lei da força, né? Acho que esse é um tema que a gente tem que ter presente. E isso implica, no fundo, que a sociedade brasileira opte por mecanismos de controle de comportamentos, de condutas, que sejam não baseados na coerção, né? Mas baseados no consenso, baseados na democracia, baseados na negociação, né? Porque, e para isso, nós temos que enfrentar de frente, enfrentar de frente, a questão das desigualdades. Acho hoje, a experiência, por exemplo, se coloca lá em São Paulo, de braços abertos, né? Não sei se as pessoas têm presente, mas, assim, hoje, acho que, não vou retomar isso, mas, assim, especificamente, é uma experiência que pôs as questões sociais em primeiro plano, pôs as necessidades das pessoas em primeiro plano e compreendeu, a partir da experiência, que como o mecanismo de controle social para aquela região foi muito mais eficaz, né? Diminuiu a violência, diminuiu o roubo de uma agressão, né? Garantindo-se trabalho, moradia, educação, né? E a questão das drogas sendo resultado secundário dessa intervenção. Então, indica-se lá, a Polícia Militar identifica a redução dos dados de violência na região de forma bastante marcada e o autorrelato dos usuários é, de fato, de ter reduzido em mais ou menos 70, 75% o consumo diário de crack, né? e isso sem recorrer à coerção, né? Mas, ao contrário, a negociação, a contratação, literalmente, a contratualização de relações entre o Estado, a Prefeitura, e 450 pessoas que viviam a margem há vários anos e pessoas que tinham esse perfil apontado pela pesquisa. Então, esse caminho da construção de relações contratuais, de relações que envolvem também as necessidades de quem está à margem, acho que é fundamental, né? Porque aí a questão do abuso, uso, se torna um problema de um outro patamar, né? Acho que essa é uma questão que eu queria colocar, porque o debate entre droga lista, droga ilícita, ela encobre, na verdade, uma questão concreta, né? A única coisa que é ilícita é rebelar-se contra a estrutura social desigual. Esse é o grande ilícito, né? Quem que se rebela contra isso será criticado, né? Quem tenta modificar essa estrutura social desigual será visto como um cara que perpetra crimes, na verdade, Esse é o grande ilícito, né? Porque o resto se justifica, né? Essa diferença de quem carrega 400 quilos de cocaína, o outro carrega 3 gramas de maconha, e os efeitos são absolutamente contrários, né? Então, entrando na questão da ciência, eu pensaria o seguinte aqui, eu estava conversando com um colega aqui de uma associação sobre, hoje, a mídia divulga muito debate sobre o uso medicinal da maconha para casos muito particulares, eu diria, doenças raras, né? na verdade, assim, em termos de política pública, estava dizendo assim, as exceções não farão mudanças na orientação, né? A gente precisa ter concepções mais, concepções, perspectivas mais amplas, aonde a função, como eu disse, das instituições de controle social possam adquirir maior consistência, maior coerência, porque, de um lugar assim, de fazer a exceção pela minoria, né? Faz a exceção, né? Para construir política pública, a gente tem que pensar pela maioria. Então, pensando nessa direção, acredito que, assim, na questão das avaliações de pesquisa, hoje, o caminho que me parece ser bastante relevante desenvolver pesquisas diz respeito aos dados, já há muito tempo que vem sendo coletados, mais, mas nos últimos 10 anos, mais intensamente, da possibilidade de uso de canábis como substituição, droga substituta para álcool, né? Isso teria um impacto de saúde pública gigantesco, né? Os dados são, Estados Colorado, Washington, um colega que era da, como chama? Da CICAD, fez um levantamento, supondo, na verdade, como ponto de partida de que a liberação, né, do uso recreativo da maconha nesses estados elevaria, né, os índices de violência e acidente de trânsito, e o fato, ele acabou corroborando estudos anteriores que mostram que há diminuição, né, assim, esse pesquisador, em particular, não tinha nenhum interesse de fazer defesa pró, né, mas, surpreendentemente, seus dados mostraram que houve, nesses estados, redução, né, de mortalidade e acidentes de trânsito, e aí, a hipótese explicativa é que as pessoas substituíram o consumo de álcool, né, por maconha, e também uma questão de distribuição, no sentido de que, como o álcool é consumido em via pública, né, em bar, restaurante e tal, é diferente do consumo da maconha em relação a que tende a ser mais doméstico, né. Bom, esse estudo é relativamente recente, mas há vários estudos mais antigos que corroboram esse, já haviam trazendo essa informação. Do ponto de vista de saúde pública, você ter 10, 12% de redução de mortalidade e de redução no nível de acidente de trânsito, o custo que a sociedade paga por isso é gigantesco, né, ambulância, helicóptero, hospital, reabilitação, além da morte, né, só a polícia que traz, só a estrutura que se lida com os acidentes de trânsito, então, reafirmando a minha ideia, desenvolver uma política de controle, né, sobre os acidentes de trânsito e tal, utilizando maconha, pode ser uma questão como substituto do álcool, pode ter efeitos de fato muito mais racionais dentro da ideia de uma sociedade moderna e validar e justificar de fato, né, como disse, uma certa racionalidade em relação a investigações da pesquisa de maconha. Um recente, no ano passado, acho que um, teve uma publicação no PubMed, um colega, outro médico, fez uma hipótese inversa, né, ele parte do princípio, né, de tentar caracterizar qual a droga melhor para substituir o álcool, né, então, tem sete pontos, desses sete pontos, a maconha responde positivamente para cinco, mais ou menos para duas, né, então, seria de fato um forte candidato. e, no fundo, essas sete características dizem respeito a menor dano, né, sendo menor dano individual, menor dano social, menor custo econômico, menor violência para os outros e assim por diante. Então, há, desde os anos 90, já na área da clínica, existem algumas publicações de pessoas que se dedicaram a isso, né, de tentar ver se o uso de maconha poderia ser substitutivo para o álcool, né. Acredito que isso, talvez, né, seja, de fato, um tipo de, uma linha de desenvolvimento de pesquisa que nos, enquanto, entes do governo, entes de que somos instituições de controle, né, haja uma racionalidade que se justifique desenvolver outros mecanismos de controle, se há, de fato, se for substitutivos, para um problema que a sociedade brasileira hoje vive, é, que sem nenhuma capacidade de ação real, né. Nossas possibilidades de controle sobre consumo de álcool é bastante, bastante reduzida, no Congresso existem inúmeras leis que não vão para frente para controlar álcool, né, até porque os interesses da indústria alcooleira estão muito bem representados no Congresso. então, acho que precisaríamos, né, para fazer esse enfrentamento de outros métodos, outras estratégias e, aparentemente, a maconha parece que pode ser uma alternativa. Obrigado. Obrigada, Ticanorio. Por favor, diretor-presidente da Anvisa e o... Boa tarde a todos e a todas. Eu quero, antes mais nada, agradecer aos organizadores do evento por esse convite. É um prazer estar aqui. Primeiramente, que como o Carioca da Gema, que eu consigo comprovar pela cor do cabelo, é sempre um prazer desde o Brasil e vir para o Rio de Janeiro por um dia que seja. E depois, a discussão sobre maconha e outros usos de drogas, seja o uso recreativo ou o uso medicinal deles, é primeiro um debate fundamental para a sociedade brasileira e, particularmente, para a Anvisa. Porque, seja hoje o uso medicinal de qualquer uma dessas drogas, seja se, eventualmente, for liberado o uso recreativo de uma delas, a regulação vai terminar sendo na Anvisa. Então, esse é um papel que nós teremos certamente a agência governamental que mais será chamada, mais discutir em qualquer um dos dois casos, como, na verdade, já é no caso dos usos científicos e terapêuticos da maconha. Para começar, acho que é bom vocês entenderem um pouco o que é o papel da Anvisa. A Anvisa, como agência de violência sanitária, ela é responsável pelo que nós chamamos de segurança sanitária da população, garantir que os produtos que estejam sob nossa regulação sejam eficazes e seguros. Nós trabalhamos com a regulação de uma série de produtos na sociedade, na área de saúde, de medicamentos, produtos para a saúde, serviços de saúde, alimentos, saneantes, cosméticos, agrotóxicos, controle de entrada de produtos sujeitos à vigilância sanitária e um caso que é o tabaco, que é o único caso que a gente não discute eficácia e segurança porque não existe nem dose eficaz nem dose segura para tabaco. O que a gente trabalha com redução de danos que seria o caso de um mau uso recreativo de uma droga legal e que, até aproveitando para o Dr. Alberto, nós temos mostrado que a política de redução de danos em tabaco tem dado certo. Essa é uma política que tem sido vitoriosa, nós conseguimos diminuir profundamente o consumo de tabaco no país nos últimos anos com uma série de políticas que foram feitas sem colocar o tabaco na ilegalidade. Então, ele é um exemplo importante como se pode ser feito esse tipo de trabalho. Na questão da maconha, acho que estamos em três áreas, basicamente, que a Anvisa tem atuação. Uma opção do terapêutico que é legalizar ele registrar o uso da maconha ou derivados dele como medicamentos. Para você registrar o medicamento no país, existe toda uma regra de pesquisa, isso no Brasil em qualquer lugar do mundo, varia um pouco a regra de cada país, mas você tem que comprovar a devida eficácia e a devida segurança desse medicamento para o que ele está se propondo a ser utilizado a partir de uma série de paradigmas científicos a serem utilizados. Além disso, nós também autorizamos as pesquisas clínicas no país. Então, se quiser fazer qualquer pesquisa com isso aqui, a autorização da pesquisa passa em parte pela Anvisa. Existe uma outra parte da pesquisa que não passa pela gente, que é pelo sistema CEP-Conep, que são os Conselhos de Ética Pública, que tem uma outra regra diferente da nossa para avaliar a autorização de pesquisa ou não. E, por final, nós também controlamos o chamado Lista de Produtos Controlados, que é uma lista que cada país do mundo tem, que os países do mundo têm, que tem produtos que são controlados com vários níveis de controle. A gente tem uma sopa de letrinhos que vai de A a F, dizendo qual é o nível de controle que tem, que vai desde alguns níveis baixos de controle, principalmente, a pessoa só avisar que está usando o órgão ou a pessoa que está usando, há proibição explícita desse produto ser utilizado. Vou deixar bem claro que, não importa em que ordem ali, se você esteja, pesquisa clínica sempre é permitida. Não é proibido pesquisa clínica para nenhum tipo de produto no Brasil. E, um daqueles que contém na lista é que a lista de produtos proibidos, que incluem maconha, cocaína, heroína e várias outras drogas, a pesquisa clínica não é proibida. O problema, que falou bem o Leão, não está na Anvisa. A Anvisa pode autorizar uma pesquisa clínica. É raro, pouquíssimos casos nós tivemos de pedir isso aqui, porque tem problemas em outros órgãos. Não adianta pedir uma autorização de pesquisa clínica na maconha para uso da maconha in natura e aí vou recrutar as pessoas que podem depois ser presas porque estão usando maconha. Então, existem dificuldades que estão para fora da regulação da Anvisa. Do ponto de vista da legislação de pesquisa clínica, você pode fazer pesquisa para pesquisa, pode fazer qualquer tipo de produto para ser pesquisado seguindo as regras devidas, científicas, para esse tipo de pesquisa. E aí, eu acho que é muito interessante a gente ver o que foi o caso do canabidiol, porque eu acho que esse foi um debate que para mim é paradigmático aqui no país. Primeiro, de toda a forma como ele foi feito. Eu acho que, e eu falei muito bem isso quando nós votamos a mudança da regra sobre o canabidiol, as famílias que fizeram o debate fizeram um debate de uma maneira muito salutar. Foi a partir de reportagens, de filmes, de uma campanha, de famílias que tinham crianças, com epilepsia infantil que descobriram que tinham dificuldades, qualquer outro medicamento que não dava conta dos problemas que tinham. Descobriam que o canabidiol poderia ser utilizado para esse tipo de tratamento, que não seguiu as normas e as paradigmas científicas tradicionais. Foi uma coisa muito tentativa e erro. Alguém descobriu o lugar do mundo, as famílias foram falando, foram utilizando, foram pesquisando e viam o que dava certo. O problema hoje do canabidiol é que você ainda não sabe qual é a dose eficaz para cada caso. Você não consegue ter uma bula hoje, ainda não tem pesquisas clínicas, científicas suficientes para dizer, olha, para uma criança de 20 quilos tipo tal, eu vou dar tantos miligramas por dia, tantas vezes do canabidiol. Isso ainda não está feito, está se começando a fazer, uma das coisas da nossa regra que nós autorizamos, essa pesquisa, há uma pesquisa feita pela ONG de Ribeirão Preto que está recrutando as famílias que estão utilizando para avaliar e tentar descobrir isso aqui. E uma segunda coisa ainda é a dose segura, mas essa, neste caso, é uma coisa de menor importância. Não que não seja importante a segurança, mas nós estamos falando de crianças que se não forem tratadas, que tiverem 30 convulsões por dia, não viverão até os 20 anos, até os 30 anos. Dizem-se que, se eu der, quero pedir para ela agora com 3, 4 anos, com 30 anos a pessoa vai ter problemas, se eu não der agora, ela não estará viva com 30 anos de idade. Então, temos que discutir a questão de segurança, mas não é como se discute de outros usos medicamentosos, é outro nível de segurança ser discutido, como é, por exemplo, com o cológico também, em que eu estou discutindo a eventual morte prematura de uma pessoa que eu vou analisar diferente de eu usar um analgésico, que a pessoa morreu por usar um analgésico. Então, esse foi o debate fortemente traído e que foi, acho que, muito importante e paradigmático, porque esse foi um debate que foi ganhando a sociedade. No início, muitas vezes, as pessoas questionaram por que, quando a gente começou a discussão, a Anvisa parou o debate, foi porque havia um debate e uma pressão muito forte de setores, quando isso aqui, o debate que houve na sociedade permitiu que nós criássemos uma regra, uma situação dentro de um consenso na sociedade. Eu estive, eu fui convocado a um debate na Câmara de Deputados para discutir o canabidiol um pouco antes da gente dar o resultado final da nossa decisão. E eu fui achando que ia apanhar bastante de vários setores. Eu fiquei bastante impressionado que mesmo os setores mais conservadores do Congresso, os setores mais conservadores da sociedade estavam convencidos de que o canabidiol era um caso à parte dentro da discussão da maconha, dos maconhos de sal, porque era um medicamento que na verdade ele é um medicamento e não é a maconha in natura, ele foi um extrato tirado da canabissativa que acho que isso foi esse debate importante para a gente sair um pouco num debate muitas vezes ideológico, muitas vezes sem informação de que achar que o uso medicinal de um produto que também pode virar uma droga significa o uso recreativo de uma droga. Na verdade, nós temos vários casos já disso aqui, a morfina é o melhor exemplo disso, ela pode ser utilizada como uso recreativo como droga, mas ela no mundo inteiro é um medicamento importantíssimo para pessoas que têm dores fortes, dores neuropáticas, especialmente para doentes exterminais como câncer e que as dores já começam a ficar insuportáveis e que se a pessoa não tomar morfina ela vai morrer de dor. Então, ela é uma coisa mental e tem um controle rígido de uso no país aqui e em outros lugares do mundo. Tem convenções internacionais que tratam disso. então, eu acho que foi um debate onde conseguiu demonstrar que nós temos que ir para além de certos preconceitos e certas discussões e não confundir o uso medicinal do uso recreativo. São discussões que são paralelas, mas que são questões diferentes uma da outra. E aí é importante ressaltar que o que nós decidimos que às vezes as pessoas não entendem é o seguinte, a decisão nesse momento foi mudar a canabijol da lista que estava. A canabijol estava por ser um derivado da canabissativa e a canabissativa é proibida, agora o THC é proibido, ele também estava na lista proibida. Nós discutimos e tiramos da lista de proibidos para a lista de controlados. Hoje, o que a Anvisa permitiu é qualquer pessoa que queira utilizar isso como uso medicamentoso pode importar o canabijol a partir de uma autorização nós estamos inclusive simplificando as regras. Agora, no dia 7, nós vamos anunciar as novas regras que vão simplificar bastante a importação pelas famílias. Agora, as restrições de uso que tiveram, quem deu foi o Conselho Federal de Medicina, que é o órgão que tem a possibilidade de seguir o P. Olha, só para menores de 18 anos, só para epilepsia infantil, só três categorias de médicos que podem prescrever que é o órgão que tem a capacidade de fazer. Nós da Anvisa vamos seguir a partir dessas regras que o Conselho Federal de Medicina que é a autarquia que tem o poder de definir isso aqui. E apesar disso, se eu bem claro, existem excepcionalidades que nós damos. Eu, como presidente da Anvisa, todo dia assino três ou quatro autorizações excepcionais de pessoas que estão fora desse critério para utilização. Porque nós temos a avaliação de que isso aqui também está sendo experimental, que são casos onde não há um risco maior de segurança do paciente. E só para dizer, nós já aprovamos até hoje, até semana passada, 769 pedidos de uso do canabidiol no país. O que não é uma quantidade enorme de utilização. Na verdade, é uma quantidade bastante pequena de uso. Uma outra discussão que vai incluir e entrar fortemente que é o registro de medicamentos à base da canabissativa. porque o canabidiol não tem pedido de registro. Quando ele entender se a Anvisa ela não registra por vontade própria. Qualquer registro de medicamento tem que partir de alguém e pedir um registro de uma indústria farmacêutica, de uma universidade, de um laboratório que peça o registro disso aqui, comprove a eficácia e a segurança para que a gente possa dar o registro. Tem um outro caso de um medicamento à base da canabissativa, esse com bastante dose de THC que está com pedido de registro da Anvisa. Eu não posso aqui falar por conta de sigilos necessários e que já está registrado em outros países do mundo, inclusive. Aí, nesse caso, para usos de analgédicos e de dor. E que provavelmente gerará um debate forte. A gente já sabe que haverão resistências se a Anvisa tomar a decisão, porque nós temos toda uma análise científica, se é possível ou não de ser feito esse tipo de coisa. Então, eu queria, acho que, usar um pouco essa questão do canabidiol como um exemplo disso aqui. Eu acho que há possibilidade, sim, não há proibição na realização brasileira de uso medicinal de nenhum produto, contanto que ele comprove a eficácia e segurança. Pode, sim, ser feito pesquisa clínica com qualquer produto. Do ponto de vista da Anvisa, eu sei que isso tem problemas do ponto de vista de outros órgãos públicos, mas a política da Anvisa se pode autorizar. Na verdade, não tem nenhum pedido de uso de pesquisa isso aqui. A Anvisa proíbe, mas, na verdade, nunca houve pedido de pesquisa na Anvisa. Talvez tenha tido os órgãos que se antecederam à Anvisa. Na história da Anvisa, nós pesquisamos, não há pedidos de pesquisa nesse sentido. E, obviamente, muitas discussões também envolvem discussões de conversão internacional. Essa própria lista envolve conversões internacionais, há discussões que, muitas vezes, nós temos que nos submeter a regras que não são só do país, com maior ou com menor flexibilidade, obviamente. Obrigado. Obrigada, Ivo. Quando estamos falando de políticas públicas, a gente já começa a falar muito sobre o SEBS. Então, eu vou ter que falar muito rapidamente só um pouco sobre a posição do SEBS. O SEBS é uma, ele chama Centro de Estudos, Centro Brasileiro de Estudos de Saúde, é uma instituição que tem quase 40 anos, é uma ONG, formalmente, mas é uma instituição de movimento social que trabalha no Brasil desde a época da ditadura, a gente trabalha junto com as forças democráticas em luta de saúde pública, em luta de direito universal à saúde, mas que cresceu, foi um movimento que cresceu junto com a luta pela democratização. instituição. Então, por que eu estou falando isso? Sobretudo, a fala do Leone, chamou atenção que eu não podia ficar quieta, não podia me calar nesse momento. O tema das drogas é um tema que ele tem, é um tema que está inserido em toda essa questão societária, de como que a gente vê a sociedade, que sociedade queremos, e o SEBS é uma gestão que o tempo inteiro ele luta pela saúde, para uma saúde que seja igual a todos, seja um direito de cidadania, portanto, para todos, direito de saúde seja a todos, mas o tempo inteiro, em todo o debate, toda a discussão, em toda a luta que o SEBS faz, é que esse direito à saúde esteja vinculado a todos os direitos sociais, então, direito à educação, direito ao trabalho, direito à vida, a vida digna. Então, eu acho que quando a gente está falando de droga, é uma bandeira que tem que começar a entrar de uma forma mais explícita em toda a bandeira da luta pela saúde. estamos falando de saúde pública, estamos falando de necessidade de políticas públicas, temos dois colegas aqui de órgãos governamentais que trazem as dificuldades, os entraves no ponto de vista do setor de saúde, o outro colega aqui em outro setor e outros colegas devem estar aqui de outros setores também, mas que como no caso do canabidiol, acho que é sem uma discussão cada vez maior e mais ampla na sociedade sobre qual a importância de descriminalizar o uso da maconha e começar a trabalhar para que usos devem ser feitos e depois pensar como vai ser o registro disso, o comércio, como isso vai entrar no mercado depois, vai interferir todo o mercado de saúde. Essa é uma discussão que a gente já deveria estar muito mais avançada do que estamos, ao meu ver. Então, acho que é, mais uma vez, assim, acho que a Fiocruz foi feliz, parabenizo o Antônio Ivo que está aqui, o Valcler, pela iniciativa de propor esse seminário. Acho que o papel da Fiocruz está presente nesse tema, fortemente presente como está começando com esse seminário. Realmente é uma alegria poder estar aqui. Obrigada. 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 Obrigada.